E aí galera, estou arrumando esse quarto pra todo mundo ver aqui Gente, ontem eu falei que pedi o voto de todas as pessoas pra votar em cidadão de bem Em pessoas que defendam a família, a polícia, que defendam as pessoas de bem Mas parece que não gostaram não, então agora eu vou mandar todo mundo votar em bandido Escolha um bandido, vote no bandido, vote no ladrão Que é esse aí que é bom pro estado aí, é um ladrão E também não vote em gente nova não, vote em velho Velho, vocês tem que votar em velho, porque é o velho que sabe fazer A gente que está começando agora, estamos com todo o gás Pra fazer algo mais por esse grande estado que é o nosso estado Pra fazer grandes coisas por as nossas terras Então, se você já está cansado de toda essa porra que eu estou falando aqui Vote em mim, vote vinte e dois Vinte e dois Vinte e dois é me quer, governador Vinte e dois, é vinte e dois Tu não vai esquecer, vote é vinte e dois Eu vou votar, tu vai votar, todo mundo vai votar no vinte e dois Eu vou votar, tu vai votar, todo mundo vai votar no vinte e dois E é isso aí galera, vamos junto, vamos junto Levanta, levanta Aê, aê, aê E é isso aí, ritmo de festa Quero pedir a colaboração de todo mundo Vamos votando, vamos votando, vai votando Temos oitenta e três dias pras eleições Então você já vai começando a pensar Quem que eu vou votar? Vou votar no Miquet Porque ele é o mais bonito É a melhor opção para o nosso estado nessa eleição Vou votar vinte e dois Vinte e dois nós vamos votar É isso aí galera